Eu tô com a blusa do papai! Eu tô com o papai! Ei! Cachorro! Olha o cachorro ali! Olha lá! Olha o cachorro! Jonas, vira ele pra cá! Jonas, vira ele! Henrique, você tá com a blusa do papai? Não, eu tô com a blusa do papai! Eba! Eu tô com a blusa do papai! Eu tô com o papai! Eu tô com o papai! A blusa do papai! A blusa do papai! Evalidou aí, se mora em ferro, galera! Eu vou colocar a blusa do papai! É! Agora o papai vai botar a blusa do Henrique! Não! Qual o seu nome? Henrique! Quantos anos você tem? Dois! Você é lindo! A blusa do papai!